Tenente Rachel Keane, CSI. Gerente Joe e Williams, queremos... Ah, encontramos um morto na mesa 6. Tudo bem, vamos ter que esvaziar esse lugar. Aí, pessoal, que tal cantarmos o parabéns? Sempre funciona. Mandaram novos agentes pra ajudar. Pra injetar sangue novo num velho fóssil cansado. Chegamos! Quem são vocês? Eu sou a Carly. E eu sou a Sam. Fazemos uma série ao vivo pra internet. Ao vivo? Eu diria ao morto. CSI. Qual o seu problema, Fred? Ele tá pisando no meu pé. Desculpe, garoto. Vamos colocá-lo num saco. Pra que colocar ele num saco quando dá pra colocar num... Escorredor de macarrão. Que desagradável. Ele vai ficar cheio de verme rapidinho mesmo. Hum, gostoso. Por que não procuro impressões digitais? Eu achei 10. Olha, se pararem de palhaçada, talvez aprendam alguma coisa. A vítima é um homem de idade que... O que tá fazendo? Tentando não me enrolar. Posso te ajudar. Ótimo, é assim que se faz... Pessoal, por favor. Talvez seja melhor nos separarmos. Beleza. A gente vai ficar com a parte de cima da tela. Nós descobrimos. Qual é o mistério? Nenhum. Ele tinha 95 anos. Habilitação de carruagem. Feliz aniversário, presunto. Eu quero ir embora. Antes, fomos comer uma sobremesa com as nossas parceiras. Nesse caso, experimenta o pudim. Ele é de matar. Desculpe, eu tenho pé grande.